Acho que a grande, o argumento que eu ouço muito, né, de muitas pessoas é que elas não têm tempo de se, de preparar refeições saudáveis, de organizar o dia a dia para que tenha sempre refeições saudáveis, né. E aí, gente, eu, na verdade, discordo um pouco disso, né, desse argumento, né, de que não é possível comer saudável porque não tem tempo, porque, na verdade, comer saudável requer, sim, um pouquinho de dedicação, de organização, né, de planejamento para que a gente consiga montar refeições saudáveis, né, independente do padrão.